3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Nossa confiança Quando conhecemos um pouco do amor de Deus e compreendemos mais e mais de sua bondade o desejo de retribuir seu amor aumenta em nós O Pai quer que o conheçamos, que os honremos e que o amemos E como podemos fazer isso? Vamos ouvir a resposta de Deus Pai à Madre Eugênia Quanto aos meios para honrar-me como desejo não lhes peço nada mais do que grande confiança Não pensem que espero de vocês grandes austeridades e mortificações que andem descalços ou prostrem o rosto na poeira e se cubram com cinzas, etc Não, não O que desejo e o que me agrada é que tenham a atitude de verdadeiros filhos simples e confiantes diante de mim Portanto, o que o Senhor espera de nós não é, em primeiro lugar práticas asséticas extremas por mais importantes e necessárias que sejam em determinadas circunstâncias É algo muito mais profundo Nossa confiança Ao pedir nossa confiança o Pai pede nosso coração Nossa entrega genuína e simples a Ele De fato, nós o honramos quando simplesmente confiamos nele Pois assim acreditamos em seu amor e lhe damos a resposta certa Essa confiança nos liga a Deus ainda mais do que todas as boas obras que podemos fazer para Ele Se dermos ao Pai nossa confiança incondicional também nos desprenderemos de todas as formas de autonomia desordenada e de nossa tendência de querer tomar nossa vida em nossas próprias mãos Confiar em Deus significa receber a vida de Suas mãos todos os dias todas as horas E esse caminho nos leva à liberdade e à gratidão Perguntemos a Ele por exemplo, pela manhã Qual é o seu plano para hoje querido Pai? Eu confio em Vós Então, essa atitude de confiança permeará toda a nossa existência e o alicerce sobre o qual construímos nossa vida se tornará cada vez mais seguro Além disso honramos nosso Pai quando aceitamos a vida dessa maneira e cumprimos a missão que Ele nos confiou como Seus filhos Amém 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 Obrigado.